Olha aí, pessoal, pela primeira vez na história, em mais de 122 anos de medida, o nível do Rio Negro chega a 13 metros, menos de 13 metros e meio. Esse é o nível em relação ao nível do mar. Ali nós temos o centro da cidade de Manaus e aqui nós encontramos a ponte Rio Negro. Para vocês terem uma ideia de quanto o nível está baixo, dá uma olhada. Na enchente, essa parte cilíndrica dos pilares fica completamente coberta. Mas hoje nós conseguimos ver pedras que há muito tempo não são vistas. Então realmente é um cenário impressionante. Estamos praticamente caminhando aí no leito do Rio Negro. Um cenário muito seco mesmo, uma vastidão, quilômetros e mais quilômetros aí de terra que há meses atrás estavam encobertas pela água. Um cenário surpreendente. Muitos dizem que isso é devido ao aquecimento global. Não vou entrar nesse mérito porque é um ciclo natural da nossa terra. Todos os anos nós temos a cheia e temos a estiagem. Porém, em alguns anos a estiagem é mais forte. Tivemos em 2010, tivemos em 2005. A segundo nível foi em 1963. Mas esse ano, em 2023, bateu o recorde. Então, é natural. Vamos aqui mais ou menos mostrando a ponte. Mais uma vez. Imagens realmente surpreendentes. Imagens. Imagens. Obrigado.